Eu sou o Vlad Oliver Bom, vamos falar sobre um troço agora que vai dar muito trabalho Uma extensa quantidade de vídeos acerca da coisa que são os vidros Eu lembro de já ter tido um problema Vou dar um shading aqui pra gente ver Glass, tem o Roughness e tem o IOR Esse vidro aqui é ligeiramente azulado Como vocês podem ver a cor dele aqui E isso é uma possibilidade, Glass Cockpit Eu queria só saber que objeto é esse Porque eu preciso dele em outros lugares Como por exemplo, vejam só Se eu vier aqui no Peugeot 2.49 Eu já coloquei estes objetos aqui Vamos ver aqui, né? Esse objeto tem múltiplos Eu já pus o Glass Cockpit aqui Porque eu queria ver qual era o resultado Ok? Render, render image Aqui está Preciso começar a cuidar dos vidros Ok? Bom, esses vidros, eles vão dar mais trabalho do que a gente imagina Primeiro pelo seguinte Vão fazer parte das naves Ok? E vão fazer parte das lentes Ok? Daquela Aquele material que eu mostrei pra vocês aqui Agora há pouco Ele gera um problema Onde é? Onde é que é o problema e onde é que ele gera? Isso aqui Isso aqui eu também gostaria que fosse uma tela de vidro Ok? Telas transparentes e com imagem Ok? Então, isto aqui vai dar trabalho De você ajustar adequadamente isso aqui De forma que você veja as transparências Você veja as informações adequadamente Mas ao mesmo tempo o objeto gera sombra Gera algum tipo de volume, etc, etc Eu não sei exatamente como que eu vou fazer isso Mas eu tenho alguns indicativos Vejam, eu confesso a vocês que eu fui na Watt Fui na Watt para ter uma noção De... Vou explicar novamente Este objeto aqui Vamos aumentar isso aqui Vamos dar um Open Recent Wonder Cena 6 Se vocês lembrarem Vejam, isso aqui Não sei se vocês estão lembrados Mas isso aqui Era uma... Era um... Eu nem sei como Por que que eu não consigo Modeling aqui Object Mode Aqui É... Este objeto aqui Se vocês estão lembrados Eu estou vendo tudo em preto aqui E não tenho condição de renderizar Porque eu não trouxe as texturas Eu só trouxe o material Isto aqui é o cockpit da nossa nave Vejam só O cockpit da nossa nave Ok? A nave onde já estava a Trissi E aqui dentro Aqui dentro desse vidro Aqui Se eu dar um... Aqui 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 A Trissi via Um monitor Que era um monitor Fictício, né? Um monitor Virtual Ok? E nesse monitor virtual Ela tinha uma série de De informações E essa série de informações Era um objeto Idêntico ao que nós estamos fazendo Aqui agora Então Este plane aqui Ou seja Este material Que material é esse? Está escrito só como material Eu deveria salvar Esta sequência aqui Deveria chamar isto aqui De Sei lá De Monitor Monitor É Monitor tela Pronto Este monitor tela Tem uma série de coisas aqui Que coisas são estas? Veja Ele é um mix Este mix está No shader Numa sequência de imagens E o transparente Eu imaginava que fosse assim Depois eu até Nós vamos reconstruir isto aqui Ok? No FAC Ele tem a máscara Tem provável Ah! Inferno! No FAC ele tem esta máscara E tem isto aqui como base color Veja que interessante Mix shader aqui No entanto Ele tem uma segunda Eu sabia que eu tinha feito isso Ou seja Este aqui é um objeto opaco É a tela como ela está hoje em dia E este aqui É o vidro Vamos dizer assim E neste vidro Estou colocando Informações Ele é um vidro transparente Mas ele deixa vazar As informações De As informações Que estão lá naquela sequência Que estão nessa sequência aqui Ok? No entanto Eu faço um mix Um ligeiro mix Não sei de quanto Um pouquinho Ou muito Um ligeiro mix Da cena opaca Porque eu quero mexer Na reflectividade Veja Este monitor tela Está em roxo Aqui Não está aparecendo nada Eu vou dar um file save Porque eu quero apenas Que o monitor tela Apenas saber Que este material Está aí Ok? Para usá-lo Na hora devida Bom Aí vocês vão falar Cara Mas o que isso aí Tem a ver com Com Glass Isso aí tem a ver com Tem a ver com Seus materiais Rotoscope E tal Não sei o que Tudo vai ser glass O monitor vai ser glass Enfim Uma série de coisas Vão ser glass Mas tem um troço aqui Que vai ser glass Que vai dar o nosso Primeiro problema Ok? Qual que é isso? Essa é a cena final Da nossa Tracy Vamos atrás dela Veja Tracy Sena Trice promo Trice promo Sena Sena share Sena HUD Sena final 2 Vamos abrir Só um minuto Para vocês verem O seguinte Vejam só Vou ter que ter paciência Uma muita paciência Eu já expliquei a vocês Que nesta área aqui Nossa amiguinha terá Uma taça de vinho Ok? Então eu comecei a esboçar Isto Open Vamos dar um open Don't save Comecei a esboçar Esse material Wine Vocês verão Que é o seguinte Opa! O que é isso aqui? Vamos ver Para a gente ver Eu simplesmente trouxe Vamos mostrar aqui Para vocês Para a gente Começar a apanhar Eu simplesmente trouxe Os materiais Vejam Essa gork Eu fiz Eu peguei um cilindro E fiz a cork Que seria a A tampa desse vidro Desse coisa aqui Bom A rolha Este Eu já mostrei Para vocês Que eu trouxe Isto aqui São materiais Que são Free Ok? Materiais free Onde é que eles estão? Difícil vai ser achar Para mostrá-los, né? Não sei se eu estou No tutorials Ou se eu estou No joystick Deixa eu ver The heads Vamos tentar se achar Tricipromo, né? É onde eu estou Realmente Wine Wine Está aqui Então Wine glasses Vejam só Peguei Uma das taças Não vou usar Ok? Mas resolvi pegá-las Para ver se Alguma delas Faria um resultado bacana Bom Não sei Fica essa trolha aqui Com essa boca imensa Isso aqui Parece uma botija Está tudo errado Ao meu ver Bom Eu vou precisar Fazer um glass E tem Um tutorial Excelente Sobre glass Que nós Vamos repeti-lo Embora seja Um copo d'água Mas a gente Põe o copo d'água Aqui E depois a gente Transforma ele Numa taça Vocês verão Como também Então eu estou Dando spoiler De tudo que a gente Vai fazer Esse gork Aqui Ele nada Cork Não é gork Gork Deve ser um Enfim Né? Esse gork Bottle Não sei o que Não sei o que lá Deixa eu ver Wine Wine bottle Aqui estão Garrafas que eu não Usei E taças Que eu não Quis usar Aqui estão As taças Que eu usei Wine bottles Aqui Ok Então fui até Me informar Com meus filhos Bebedores de vinho Se Malbec É um vinho Rosé Né? É um vinho vermelho Porque eu queria Que fosse vermelhinho Aqui Red wine Bom Se eu tivesse Lido a Lido a O rótulo Eu saberia Né? Bom Isto aqui É um shading gork Gork Que 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 é isso aqui Eu gostaria Que isso aqui Fosse Fosse vertical Em vez de horizontal Nada mais é Do que Um gork Que eu chamei Ok De algum lugar É Ele é um PBR É um PBR De corte É um PBR De cortiça Ok Bom Nada disso Por enquanto Ainda é O que Eu queria falar O que eu queria falar É sobre Este objeto Aqui O que que é Este objeto Este objeto Isso aqui É um problema Eu tensionava Fazer uma mancha De vinho Aqui No entanto Para fazer uma mancha De vinho A gente esbarra Exatamente No mesmo problema Que eu estou esbarrando Para fazer Estes objetos Aqui Ou seja A minha mancha Eu preciso saber E vou pesquisar Na internet Estou pesquisando Estou trazendo material Para saber Para saber Como é Que se aplica Um PNG E se tira O fundo Desse PNG Aí você Não é fácil Não é fácil Entendam Existem várias Maneiras erradas De fazer isso E existem Algumas maneiras Certas Eu pretendo Estudar E pretendo discutir As maneiras Certas Bom Então é o seguinte Problemas Que nós temos Nós temos problemas No rotoscope Dessa imagem Que é vidro Nós temos problemas No acabamento Dessa taça Que é vidro Se eu der um render Aqui Render image Vamos ver Vejam só Essa taça Ela até não está ruim O material dela Etc Etc Mas Ela ta parecendo Mais um outline Mais um trabalho gráfico Do que um trabalho fotográfico E A nossa mancha Ta em preto Aqui Eu não sei ainda Trabalhar o fundo dela Ok Bom Essas são os nossos desafios Esses são os nossos problemas E Nós vamos começar A destrinchar Um por um Eu achei Vejam É num detalhe Num mínimo detalhe Uma garrafinha Que ta no meio do cenário Da última cena Que vai ser Um problemão Pra gente resolver Tecnicamente E Eu achei Por bem Ter paciência Com isso E parar E explicar Tecnicamente Toda essa tralha Aqui Pra ver se a gente Consegue Resolver Esses problemas Ok Bom Eu já estou em 11 Vocês ficam sabendo Que nós vamos falar Sobre cada um Desses processos Por enquanto É isso aí Nos vemos No próximo vídeo Tchau 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 Tchau